Fala jovem, beleza? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Fioz013 E hoje, rapaziada, meu, você tá doido, velho? Esse lugar aqui é resenha pura E dessa vez, mano, decidi gravar pra vocês, velho, um rolê noturno, mano, com o meu amigo aí, ó Ele achou, mano, tá aí com o nosso, mano, o rolê Tamo aqui na missão do, ó, do iFood, mas tá aí, né, mano? E aí, velho, esse vídeo, velho, tá pesado, mano, tem de tudo, aceleração Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, coloca na opção toda Por dessa forma, você vai ser avisado assim que tiver vídeo novo no canal E comenta aí, mano, qual o carro que você mais gostou E, meu, já aproveita, vai lá no canal do meu amigo Elia Show, mano, já tá com 23 mil inscritos aí, rumo a 100k, mano Então, foi pra derreter, demorou, rapaziada? E não se esqueça, hein, mano, toda quarta-feira aí nós estamos gravando uma live pra vocês Que é o podcast Fala Jovens, onde é apresentado, né, por mim, Fio A03 E também, meu amigo Elia Show, mano, só convidado aí, um monstro Então, vale a pena ser conferido, demorou? Então, acompanha o vídeo e vem com nós, mano, tamo junto Você viu a fumaça preta? É, tá queimando o óleo, né? Tá queimando o óleo Mano, se desse pra transmitir esse som na filmagem, pelo amor de Deus É, ainda bem Nem 100% é que eu não tô com o meu protetor auricular, mano Você é louco, a chuva, o bagulho é doido Aí, ó Tá com gripe, me roubo Esse aí não acelera, Elia, vai ter só pra subir porque eu acelero Você até chegou O cara vai parar, Elia, olha lá Aí, toma, pô Eita, pô Tá parando o som do carro, é foda Toma Vai acelerar? Tem que ficar lá na rotatoga ali, mano, não é possível não Cadê o drone agora pra ir seguindo os caras? É, bem isso Ele não tava esperando eu, vocês sabem, né? Ó Oh, de ré tem turbo também, não é possível não Tem ré de turbo também, viu? Moeou Ah, vai falar que moeou, não Não, moeou Ah, pensei que... Ah, o jovem Vai Calma, calma Segura, não Calma a emoção, hein Ainda não dá, pô Para, Elia E aí, toma, Elia Segura o trânsito lá, Elia Aí, Elia É outra nave Aí, ó Ah, vai parar, não vai acelerar Vai fazer o borrachão? Ah, tá, tá Ah, mas dá tempo, vai dar pra acelerar Não, borrachão não, borrachão não, só acelera, só acelera Aí, Elia Parece o sofá que entrou lá embaixo Aí, a polícia já apareceu lá embaixo, já É, rapaziada, bagulho eu sei não Cipó vai moear, hein, galera Cipó vai moear, vai chover É, falou que ia moear, vai moear, hein Vai moear Os homens já apareceu ali, o iFood ainda não chegou Mas tá bom Aí, vem a Beninha, Elia Qual é? Vai parar ou vai entrar? Aí, vai colar? Vai acelerar? Olha o Fuscão, olha o Fuscão Olha o Fuscão Aí, mano, vai acelerar Aí tá, moda e-comode Tá no e-comode Se liga, rapaziada Agora é brincada, hein Aí, ó Aí é Vox, né, papai? Aí, ó Vai lá Esqueça, agora ele vai fazer a graça Pera aí Cadê o Fíter, Elias? Cadê o Fíter, Elias? A roupa dele Sai fora, Elias Sai fora, já valeu, Jô Tá gravando Essa parte dói do cara Olha aí Você coloca pra gravar e não aparece Aí, ó Toma mais outro Vamos ver se vai acelerar Espera aqui, vai acelerar E a Porscheira atrás aí, ó Meu Deus Esse é o Virtus, não é? Não, aquele ali é o passado Tô zoando, tô zoando, cara Tô zoando Vai acelerar, não E aí, o que é isso aí? Eita porra, meu emocionado Tá porra, mano Pedulho Quanta que eu falaria, Zé Essa é batada, mano Acelerou, não Sai daí, doido Fica aí no meio Toma Aí, vai vendo Ó Tem até a sessão de fotos Vai vendo Tá outro nível aí, ó Ó Olha só Não, não tem polícia não, né, Elias Ó E essa, Verona Vai Toma Parou Aí, ó E o cara tá gravando nós ainda também, ó É, valeu Dá um salve no canal, ó Aí, outro nível, né, mano Ruzinha Olha só, rapaziada Lembrando, mano Que cigarro não faz bem a saúde Aí, ó Passatinho, né Tá voltando Tá voltando Vai molhando o ferro Vai molhar, mano Aí é foda, hein, rapaziada Vamos ver, vamos ver o que vai dar Acompanha aí Se liga Ó Ó Se liga nessas rodas, mano Alguém tá achado, hein, pai Vai vendo Sete de solar Vai acelerar com a rodagem Essa aí Vai dar áudio, pai Ó, linha da áudio Vai vendo Ixi, ó o muvuca Ó Ó E aí, vai acelerar ou não vai? Vai? E aí, cadê o apito, Elias? E aí, vai acelerar? E aí, ah, chamou pro outro lado Pro outro lado Não vai acelerar, não Nem dá Ah, acelerou Aí, ó Você pensa que já viu de tudo, mano Se liga Ó a brisa Aí, ó O que que não falta Aparecer nessa brisa? O ônibus balada E não dá multa, Elias? Tinha que ficar com o braço Pro lado de fora do carro? É, mas quem quer saber disso aí, não Aí, ó Parou o bagulho Deu uma louca, né, Elias? Vai morrer, emocionado Ó Tá zoeira Vamos entrar na gala pra lá, filho? Tô fora Ô, eu tenho família, tá? Aí, velho, lá tem um monte de desagir de caba Eu tenho família Eu falei pra Falei que é É, tem cabarela de novo isso aí na live Meu Deus, aí, ó Vai vendo aí, ó Vai vendo, filho Tá vendo aí, ó? Tá vendo nem pra acelerar Ah, vai, filho Deixa o cara acelerar Tá pensando que é a carreta da alegria, cara? Só os youtubers, caralho É? É, ó lá, ó Só os youtubers, caralho Só os bravos Mano, só tem um bravo ali dentro Você tá doido O que é isso aí, Elias? É a porra toda ali, me salão Imagina o que bocó que tá ali, mano É, ó lá Cadê o guarda de trânsito? Vai lá, guarda É, louco? Aí, rapazada Acontece de tudo aí, ó Por isso que eu falo Fumar faz mal E prejudica aí O pulmão, tudo Até o motor Aí Tá com mais um, olha lá o rap O cruzão vai ficar fazendo O rap day parou lá O cara tá no lado O rap day tá lá ainda, lá Pelo amor de Deus Não esqueça de acelerar É, rapaziada O bagulho tá louco aqui Mas a comida não chegou ainda não, velho Vai vendo O maluco logo alugou um busão Pra fazer live Você vai fazendo live no escritório Dá uma conta Vai vendo Chama ele pro pódio em casa Chama o cara O pai apareceu na live Eu também, filho Será que isso vai dar? Eu tô cansado Olha aí, ó Beleza, mano? De boa, tranquilo? Olha a galera Olha a galera Só milhão, velho Mano, vocês querem causar desse jeito aí Hoje a gente não veio de carro, né? Estamos bebendo, né? Estamos de óleo Transporte público Transporte público Depois, vai passar aqui de novo? Quer dizer, tinha uma foto do Felipe Franco O Felipe Franco? Puta, agora já era Agora é a chamada, velho Foi malu Vamos, vamos, galera Vamos lá O Felipe Franco já tá lá Já era agora Caramba, tô emocionado Aí sim, hein, velho Vambora, quer ir embora E nós pensamos que não ia dar nada Não ia dar nada Não ia dar nada Cadê nosso ar-fute? Você quer dar ar-fute? Chave, mano Olha o caralho Você quer me despedir? Caralho É outro patanão É louco, caralho Será que vai acelerar? Projetinho monstro, hein, Vi Não, vai Não, vai Olha o mano lá do iFood ali Ele corre lá pra ver Ah, vai dar nem pra acelerar, mano Vai dar nem pra acelerar Dá moeada Aí, ó Moeada Só anda Pelo jeito é os dois Tem que instigar o carro Caraca, meu Deus Aí não tem nada, né? E aí, toma Anda ou só faz barulho? Tá doido O papo tá bom Os aceleros tá legal Mas a fome tá batendo, hein, Vi Aê, Lilian, é aí? E aí, rapaziada, se liga Chave, né, monstro Louco, hein? Pra quem é do Autosport, né, Vi É que ser Daquele jeito E aí Eu vivo I live inside my own world of make-believe Kids screaming in the cradles, profanities I see the world through ice covered in ink and bleach Cross